Mas tipo assim, aí minha mãe, ela olhou pra mim e falou assim, ó meu filho, pelo amor de Deus, você tá muito magro, tipo, não, não tá dando, só mano, imagina 47 quilos, pai Pô, pra você ter uma ideia, o meu cachorro tá pesando 60 quilos Cara, eu tava pesando menos que o seu cachorro, eu tava há dois anos, teve um cara que entrou há três meses, cara, eu olhei, ele chamava Paulo, eu olhei pra ele assim, tipo, o cara há três meses, o cara deu uma bombadinha, eu fiquei encucado, eu falei, não, o cara era magrelão, igual eu também, do nada o cara deu uma inchada, eu tô há dois anos fazendo essa porcaria aqui, não mudei nada, mas você pergunta pra esse cara, não, eu tô treinando normal, o que você tá comendo? Então, não, eu tô comendo normal, eu falo, caralho, velho, como é que eu faço? Aí eu fui na internet, aí eu cheguei, pesquisei na internet assim, ó, como ficar mais forte Então, vamos lá O rei da dança do Kuduro, que está chegando daqui a pouquinho, ele vai apresentar um pouco de aulas de Kuduro pra nós, aula de Zumba Angolesa É nada E muita diversão, um treino misturado aqui com danças tipicamente de Kuduária e de Kudurista Aí, tá chegando O nosso super Kudurista, o rei do Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Super 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 Kuduro Mas o que que faz eu fazer tanta academia quanto você e não ter o teu físico? Irmão, na boa, eu uso veneno, cara. Aí, agora que você vai colocar ela, você colocava ela deitada, você não indicava ela pra baixo também. Aí, quando você encaixou, é de uma vez. Vai devagarzinho, devagarzinho entupi. Mano, caralho, velho. Não, ela queimava pra entrar dentro de você. O quê? Mas você tinha que ser de uma vez. Como? Do jeito que entrou, saiu. Eu não quero ser o maior, nem o melhor. Só quero estar entre eles. Não é verdade? Eita, ficou pesado aqui, hein? Agora eu entendi por que o seu dorsal... Eu tô entendendo, na verdade, por que o dorsal dele melhorou. Mais um, biscoitão? Não, esses aí já tem ali, ó. Quatro. Vou botar mais um biscoito. Na prioridade de força, eu puxo uns quatro, seis. Dá pra colocar. Tá bom, mano. Só aumenta biscoito. Uma nova aqui, Léo. Só aumenta biscoitada. Se não for pra aumentar biscoito, nem aumenta, pô. É assim que falam os radicórios, né, não? É isso aí, Léo. Vou botar bolachinha. Agora pode ir lá, irmão. Quem? O campeão é tu, chefe. Vai lá, né, campeão? Ah, você tá louco? Você vai dar um pouco a um no pai? Vai lá, biscoito é teu, pô. Ele é grande, pô. Duque vai pra Olímpia, pô. Eu vou só sacar lá e ficar de bobeira e pegar a gatinha. Caralho, velho. Quem vai campeonato é você, pô. É assim que você me estimula, velho? Hã? Eu vou pra te divertir, pô. Cara, é o crente que ele ia fazer o bagulho? Delícia. Quê? Você tá achando o quê, mano? O quê me achando a minha mulher, mano? O Delícia não era pra ela, bonitão. Dê a tua tua. We can make it if we try. Tchau, 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 tchau.